Música Quando encontrei a mesa Música Quando encontrei a mesa Música 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 Eu te abenço Foi uma grande espécie de ver Quando encontrei com ele aqui E ele me chamou eu Me Motrei Contrei com ele Com ele E ele me chamou eu Eu te abenço 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 Bom, bom Há-telo, há-telo Há-telo Há-telo, há-telo